Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo com vocês e hoje nós vamos mostrar dois imóveis bem legais. Um apartamento de classe média baixa aqui nos Estados Unidos e um apartamento de classe média alta. A gente poderia dizer que seria apartamento de rico e apartamento de pobre? Isso é muito relativo, até porque a questão de apartamento de rico, tem imóveis aqui, tem apartamentos aqui que chegam perto dos seus 5 milhões de dólares na região de Orlando, que não é um local que tem muitos apartamentos. E também tem apartamento mais barato do que aquele que eu vou mostrar para vocês hoje e aqui. Então vamos lá, roda a vinheta e eu já volto com vocês. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero dar alguns recadinhos para vocês. Primeiro, se você não está participando do sorteio do Playstation, eu estou fazendo o sorteio do Playstation, vai aí no meu canal do Youtube, se inscreve porque você precisa estar inscrito para poder participar do sorteio do Playstation, tá? Se você quiser participar. Primeiro, procura o vídeo do Playstation aqui, do sorteio, para você entender como é que funciona o negócio. Não tem que pagar nada, tá? Eu só quero presentear as pessoas que me seguem aqui no canal. Segundo, eu estou indo para o Brasil fazer palestras no Brasil em outubro. Dia 8 de outubro eu já começo a fazer as palestras no Brasil. Então se você tem interesse de ir, assistir essas palestras vai ser bem legal porque eu vou estar falando de coisas não só sobre imóveis, mas eu vou estar falando também sobre oportunidades em construção. Isso mesmo, não vou abrir muita coisa, porque eu não vou abrir isso para o canal, só para as pessoas que participarem do nosso evento no Brasil, tá bom? Quem já participou do evento sabe que eu não faço evento para ganhar dinheiro nem nada, eu faço evento simplesmente para informar as pessoas e apresentar como é que as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos. O que é mostrar imóvel, fazer vídeo de imóvel, todo mundo faz. Mas vamos lá, vamos para o vídeo. Sabe onde é que eu estou hoje? Em Winter Park. Isso mesmo, não é Winter Garden, é Winter Park. E vou mostrar um imóvel em Metro Oeste e outro em Winter Park. Então nós temos duas opções que dá para exemplificar muito legal essa questão de imóvel mais barato e imóvel mais caro. Ou você poderia classificar de casa de rico, casa de pobre, imóvel de rico, imóvel de pobre. Mas a verdade é, Metro Oeste é um local muito bom, é muito legal. Metro Oeste tem escolas boas, está muito bem localizado. Sua grande maioria dos imóveis ali no miolinho do Metro Oeste são apartamentos baratos. Muita gente vive de aluguel naquele pedaço ali e sim, é um dos locais onde tem bastante brasileiro morando ali. Não acredito que isso seja ruim, a acessibilidade é boa, o local é gostoso de morar. Você tem alguns pequenos problemas, mas toda cidade grande tem esses tipos de problemas. E o Winter Park é um local que normalmente está alto à sociedade de Orlando. Você tem o Winter Park que é muito bom, que é onde nós estamos, que é pertinho desse centrinho aqui. E você tem o Winter Park em volta aqui, que talvez não seja tão bom. Mas aqui tem casas caras, aqui tem casas muito caras. Quando eu falo caras, eu estou falando de muito caras. Tem apartamentos bacanas. Escolas públicas, por exemplo, em Winter Park e escolas públicas em Metro Oeste. Escolas públicas em Winter Park, eu acredito que as escolas de Metro Oeste sejam até melhores as notas do que as escolas de Winter Park. Isso mesmo. Até porque a maioria das pessoas que vivem aqui no Winter Park tem uma condição financeira um pouco melhor, eles não colocam os filhos em escolas públicas aqui nesse local, porque o Winter Park é muito legal, mas em volta do Winter Park não é tão legal. Então, muitas das pessoas aqui colocam seus filhos em escolas particulares que tem aqui em volta. Isso não é muito comum no meio dos americanos. Normalmente, eles usam bastante do sistema público, mas nessa região, por ter esse fator de não ter um local muito legal em volta, eles preferem colocar os filhos em escolas particulares. Já em Metro Oeste, não tem tantas escolas particulares e a maioria usufrui do sistema das escolas públicas que são muito bom. As escolas públicas ali, por exemplo, a High School em Metro Oeste, que é a Olímpia, é uma escola muito legal e muito boa. O primeiro eu vou mostrar na região de Metro Oeste. Eu estou até dentro do condomínio agora. Tem um lago ali legal, tem um campo de golfe. Aqui atrás de mim, ó, é o clubhouse com academia, com piscina, com tudo aquilo que normalmente um resort, um estilo resort oferece. E vou mostrar para vocês esse apartamento e vou mostrar um outro em Winter Park. O condomínio é muito bem arborizado. Quem conhece a região de Metro Oeste sabe bem o que eu estou falando. Tem um campo de golfe aqui dentro desse condomínio. A área de lazer bem legal. É fechado. Qualidade de vida excepcional para um imóvel de 107 mil dólares. E lembra que 107 mil dólares, se você não converter, o que você compraria com 107 mil reais hoje no Brasil? Então, pessoal, estamos aqui no apartamento mais barato. É engraçado, a gente fala apartamento mais barato ou apartamento de pobre. Eu não gosto dessa nomenclatura, mas as pessoas têm uma ideia melhor do que a gente quer representar nesses vídeos aqui. Apartamento mais barato, 107 mil dólares. Esse é o courtyard do apartamento, uma pracinha que tem ali embaixo. Aqui é a sala do apartamento. O apartamento tem quase 100 metros quadrados de área útil. Tem uma varandinha ali fora. Umas árvores bem arborizadas. Tiraram as máquinas de lavar e secar que ficavam ali dentro e colocaram aqui. A cozinha, ali você tem um pequeno storage para guardar coisa, guardar bagunça aí. Tem um tamanho legal essa sala. Olha só que bacana. E lógico, se você for comprar um apartamento barato assim aqui, nessa região, nós vamos fazer uma inspeção para ver como é que está esse negócio todo aqui. Eu só peguei um exemplo de imóvel. Um apartamento barato e um apartamento um pouco mais caro. Olha a cozinha. Ele está precisando de algumas reformas. Dá um tapa. Um quarto. Closet grande, tem um tamanho bom. E aqui tem um outro quarto. Com banheiro no meio. Um piso bacana aqui. E esse banheiro, ele dá acesso ao quarto. Olha o quarto. O ar-condicionado está funcionando legal. Isso é um bom sinal. Esse apartamento foi construído em 94. E aqui você tem a cuba e aqui o closet. Ele é reversível. Pode ser para atender toda a área do apartamento. Como ser uma suíte também. Lembrando que aqui é dois quartos e um banheiro só. E acho que o ponto forte aqui desse apartamentinho é a sala. O último IPTU desse imóvel aqui foi na casa de 1.500 dólares o ano. 1.500 dólares o ano. E o condomínio está 339 dólares por mês. Então vamos lá pessoal. Mostrar para vocês o imóvel aqui. O apartamento um pouquinho mais caro. Tem uma arquitetura muito bacana. Esse prédio com a garagem portão fechado. Olha só que bacana. Bem legal. Olha a arquitetura desse prédio. 749 mil dólares. Esse apartamento tem mais ou menos 270 metros quadrados de área útil. Não vai com a mobília. Provavelmente você também não vai querer essa mobília. Não está muito legal para o gosto do brasileiro. Uma sala ampla com tamanho legal. Piso de madeira. Acabamento muito bom. Logo que você entrou aqui. A sua direita você tem um quarto. De um ótimo tamanho. Uma suíte. Não é a master. Mas parece uma suíte master. Granito Santa Cecília. Os armários bons. Uma banheira. Mais o shower ali. E o quarto. Também de um bom tamanho. Do lado do centrinho de Winter Park. Aqui está a cozinha. Tem uma antessala na cozinha para jantar. Muito bem acabada. Geladeira Sub Zero. Feita de encomenda. Os dois fornos aqui. Micro-ondas em cima e forno embaixo. Coifa. Cooktop. Muito bacana. Esse imóvel foi construído em 2009. Provavelmente uma pessoa mais idosa que morava aqui. Porque você vai ver agora o que eu quero dizer. Olha que lavabo bem acabado. Bem legal. Por exemplo. Isso aqui. Essa barra é um motorzinho para levar alguém da parte de baixo aqui da escada até lá para cima. Pode ser tirado sem problema nenhum. Mas isso é algo que uma empresa americana criou e muita gente gosta disso. Um guarda-bagunça aqui de baixo bem grande. E aqui é o hall do prédio. Você pode entrar na parte principal também do prédio. Olha que bacana. Tem elevador. Mas esse apartamento ele é privilegiado. Porque dá a porta exatamente para a rua. Então você tem uma impressão de não ser um apartamento, mas uma casa. No Brasil muita gente ia ficar com medo, né? Porque ia estar preocupado com a questão de segurança. Aqui já não é uma preocupação isso. Vamos subir na parte superior. Para vocês terem uma noção. Escada muito bem acabada. Bonita. Os acabamentos aqui são espetaculares desse modo. Aquilo que eu falei para vocês. Olha o motor. Lavanderia. E aqui nós temos dois quartos. Tem um aqui. Tem um bom banheiro. Bom closet também. E o quarto. E esse é o master. Ótimo quarto. Muito bom mesmo. Um corredor aqui. Um closet. E o outro closet. De ótimo tamanho. E aqui o quarto. Pé direito muito alto dessa casa. Isso é legal também. E o banheiro master. Que é fantástico. Despesas desse imóvel aqui vão ser 640 dólares mais ou menos o condomínio. IPTU aqui foi 7.800 dólares mais ou menos. Essa é a diferença. Um imóvel lá é barato. O condomínio não é tão alto. Que apartamento aqui vai ser entre 250, 350, 350, 400. Normalmente apartamento. Já aqui 640 dólares por condomínio. Para uma pessoa que não ganha muito. Não é muito legal. Então essa é a diferença. IPTU lá 1.500 dólares. Aqui o IPTU na casa de 7.800 dólares. Então nos dois casos. Se você quiser comprar. Esse aqui não é legal para alugar. Esse aqui é para residir. No outro. Você pode até alugar o imóvel. Não tem problema nenhum. Talvez te gere uma renda legal. Porque o valor do imóvel é baixo. Mas é interessante dos Estados Unidos. É uma coisa que eu gosto. É que o que mora aqui e o que mora lá. Almoçam no mesmo restaurante. Eles visitam os mesmos locais. Vão no mesmo shopping. E talvez com uma frequência menor. Quem trabalha lá. Quem mora lá. Do que quem mora num apartamento como esse aqui. Mas o estilo de vida chega a ser próximo de um do outro. Esse não é o propósito desse vídeo. Comparar o que vivemos nos Estados Unidos. E o que se vive no Brasil. Mas eu queria mostrar para vocês. Duas opções de imóveis. Um pouco mais barato. E um pouco mais caro. E mostrar para vocês. Como é a diferença do imóvel em si. Tá? Então dá para você morar bem. Também com 107 mil dólares. E se você quer morar num de 700 e pouco. É lógico que eu. Não compraria um apartamento de 749 mil dólares. Eu compraria uma casa. Porque dá para comprar uma casa muito boa. Com 749 mil dólares. Em Winter Park. Não. Em Winter Park. É difícil você encontrar imóvel desse valor. Ainda mais nessa localização. Talvez seja isso um dos motivos que as pessoas vêm ver imóveis caros. Com um apartamento como esse aqui. E também tem a questão da tranquilidade. De você não ter que se preocupar com telhado. Pintura do lado de fora. Grama. Nada. Nesse caso aqui. Por exemplo. Condomínio de 649. Até a internet já está incluso. No outro lá. São só o Clubhouse. E tudo aquilo que o condomínio oferece. Os dois casos são de portão fechado. O que não faz muita diferença. Porque às vezes abre um portão e o outro entra atrás. Mas é isso aí. Opções para vocês. Deus abençoe. Se você quiser comprar um imóvel como esse aqui. É tranquilo. Dá para a gente fazer as mesmas inspeções. Não precisa comprar um imóvel enganado. Aonde você entra e depois descubra um problema. A gente pode pagar uma empresa para fazer uma inspeção. Ver como é que está elétrico. Hidráulico. Estrutural. E sim. Comprar com confiança. Alguma coisa assim. Dolarizar o teu patrimônio. É uma decisão super importante. Seja comigo ou com quem for. Eu estou aqui. Minha equipe. Não trabalho sozinho. Tenho uma equipe de corretores. Fantástico. Trabalha conosco. Deus abençoe. Curta o vídeo. Não se esqueça. Manda um e-mail. Se você quer participar das palestras pelo Brasil. Logo logo eu falo as cidades. Mas eu acredito que eu já vou adiantar algumas. Curitiba, Balneário, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Cuiabá, Brasília e Porto Alegre. Tá bom? Um abração. Fica com Deus. E até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui. Um abraço. Fui. 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 Tchau.